Será que aqui é o canal da Bela? Será que aqui é o canal da Bela? Será? Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá ali! Olá, belitas e belitos! Tudo bem com vocês? Hoje é que eu estou ensinando mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma historinha que a gente quebrou o vaso da mamãe. Não precisa de verdade. É, só um vasinho, tá? De mentira. É um teatro. É uma cena de teatro. É uma cena de teatro que a gente fez quando a gente fez a teatro juntas. Grava o vlog? A gente gravou o vlog, tá aí no canal. Aperta aqui no vizinho que vai estar aí aqui. Deixa um like nesse vídeo porque... Pudinho, ficou muito legal esse vídeo, né? Você fica doente, porque eu... Ajuda, amiga. Ajuda. Então, belitas e belitos, já deixa o seu like. Aproveita e se inscreva para fazer parte da família belitas e belitos. Ativa o sininho para não esquecer o seu like. Qualquer um comentário se vocês gostaram. Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, isso aí. Tchau! Tchau não, né? Porque a gente acabou de começar o vídeo. Ah, é? Que tédio! Tchau! 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 Antes podia fazer alguma coisa legal, né? É, né, mas... Não, não vai dar certo. E se? Não. Ah, não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, não. Já sei! Brincade! De bola! Só tem porém. São mais duas? É. E ainda não vai deixar? É. Vou pedir pra ela. Não. Bora. Irmã! Minha sonha! O que vocês querem? A gente precisa falar com você. Urgente! Vem, amor! Não vou, vim! Ai, mas agora você tá afim, ó! É rapidinho! O que vocês querem? Brincar! É. De bola! Não! Brincar de bola! Não! Por favorzinho! Vai quebrar alguma coisa da mão, a gente não vai brincar! Não vai quebrar! Vai sim! Vem aqui, vai! Então, um plano. Qual? E se a gente falasse do novo trouxe? Crouxe. Crouxe. Dela. Trouxa. Ou couche. Crouxe. Esse menino. Bom, e se falasse que ela tá linda? Isso serve. Vai lá, vai lá. Você faz uma letra. Vai. Que raiva! Irmãzinha! Oi! Você tá tão linda hoje! Você também! Nossa, gente! Como é que pode ser tão linda desse jeito? De família, né? Misericórdia! Ah! Meu, tá linda demais! Você também! Minha irmã preferida! Te amo! Tá me estranhando? Continuando, né? Nossa, eu não sei como você ficou linda assim, de um dia pro outro. Pois é você, né? Eu sei que eu sou linda, mas tu é feia. Ah! Eu não quis falar isso, sabe que... Ah, escapou, né? Aleluia chegou, hein? E aí? Boas notícias! O quê? Ah, não deixou. Isso é boa notícia? Pô... Eu também não sei se é boa notícia ou não. A gente tem que evitar outro plano! Mas qual? Hum... Já sei! Deixa eu falar se é do novo trouxa ou crush dela. Do novo menino! Vai lá falar! Vá com Deus! Boa sorte! Aqui, eu vou me dar no shopping pra minhas amigas. Só falta vim a outra agora. Por que minha mãe não me deixa cuidando dessas meninas? Ah, fi! Lá vem! Oi! 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 Sabe o que eu fiquei sabendo? O que você ficou sabendo do seu novo trouxa ou crush? Quem te contou? Um passarinho azul! Você é mais uma passarinho idiota! E se você não brincar de bola com a gente... Eu vou contar pra mamãe... Conta! Sua trouxa! Leda! Boas notícias! Sim! A mão me deixou! É! E agora? Primeiro jeito! Xabu! Eu odeio elas! Eu odeio elas! Também te odeio! É! É a vida! Então... Então o que? Por favor! Por favor! Por favor! Tá bom! Eu brinco! É! Ninguém suporta! Eu também te suporto! Mas vamos brincar! Vamos lá! Vamos lá! Animação! Vai! Espalha! Vamos lá! Não quero brincar não! Vamos lá! Carlos e a boca! Mais emoção! Menos emoção! Menos emoção! Laís! Laís! Traga com a Raífer! Assim tá melhor! Joga direito! Eu não quero! Me pepe! Menina! 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 O vaso da mamãe! Não! Eu falei que era menos a gente não brincar de balda de casa! A culpa é sua, você é a mais velha! A culpa não é minha! Eu falei pra vocês não brincar! A culpa é sua! Você que tirou a bola no vaso! Mas quem jogou a bola pra ela foi você que ela passou! Mas quem atacou a bola no vaso foi você! Não foi! Foi você que jogou pra ela que ela jogou no vaso sem querer! Toma! A culpa vai ser de vocês e você vai apanhar sozinha! Vai sentir a dor sozinha! Reunião! Eu vou contar tudo pra mamãe e elas vão se ferrar! Vão ficar de castigo enquanto eu voltar no shopping fazendo as minhas compras! Elas vão ver só! Deixa só a mamãe chegar que elas vão ver! Eu que não vou apanhar com as delas! Tivemos uma ideia! Fala! A gente vai colar o vaso! Ou iremos botar a culpa... Na empregada! Vocês não pensam? A empregada vai ser demitida! Como é que ela ia quebrar o vaso preferido da mamãe? Fala toda a explicação! A empregada aí estava rindo assim... Tchurudu! 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 E aí... Ela ia quebrar o vaso sem querer! É! 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 A empregada vai ser demitida! Ai... É melhor a gente colar, né? Já volto! Quero ver se isso vai dar certo! Quero só ver! Quero só ver se isso vai dar certo! Vou colar... Estou bem! Ninguém perguntou! Vamos! Adolescentes! Crianças! Vamos colar? Vamos! E você, já que você é inútil, vai olhar se a mamãe está vindo! Vai na minha vida! E eu quero fazer um serviço pesado! Olha isso! Ai, como é que tinha que colar isso? Será que ela está vindo? Não está vindo! Ai, meu Deus! Eita, tu é burra! Tu é burra! Tu que não está vindo! Tu está vindo! Meu Deus! Você é doida! Agora está certo! Oi, filhas! Cheguei! Corre, corre! A mamãe está vindo! Ai, é! Só eu? Uhul! É isso, o canal da Bela! Com certeza, esse é o canal da Bela! Que legal! Então, Belindas e Belindas, foi esse o vídeo! Se você gostou, deixe seu gostei! Se você gostou, deixe seu like! E deixe aqui nos comentários! Se você gostou e quer mais um teatrinho, porque nós vamos trazer para vocês! Ou se vocês querem uma novelinha, ou o tipo de novelinha que vocês querem, suspenso, comédia, terror... Que a gente vai dar um like! E o comentário que tiver mais like, vai ser aquele escolhido! E a gente vai trazer aqui para o canal para vocês! E eu quero que na minha próxima foto do Instagram, vocês comentem! Me ajudem aí! Baneola! Hashtag quero mais um! Isso aí! Só botando, né? Um beijo para eles, meus filhos! Tchau, tchau! 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 Tchau!